Quando vocês começarem a ouvir sobre esse caso sobrenatural, vocês vão começar a pensar que é mais do mesmo. É uma família se mudando pra uma casa, que eles não moravam antes, e atividades paranormais começam a acontecer lá. Eu confesso que quando eu comecei a ouvir, eu achei bem padrão e que não ia ser nada demais, mas conforme a história foi se desenrolando, eu, na minha opinião, não consigo achar uma explicação e eu achei absurdo o que aconteceu com essa família. Então, no final do vídeo, vocês vão me contar se vocês acham que é mais do mesmo ou se vocês também se surpreenderam. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro, misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos dois vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, que me ajuda muito com o engajamento e pra continuar produzindo esses vídeos e pra gente tentar, finalmente, implantar três vídeos na semana, porque a gente tá meio assim, mas vai dar certo, vai dar certo. E não se esqueçam de me seguir lá nas outras redes sociais, principalmente no Instagram, pra vocês mandarem temas que vocês querem ver aqui no canal. Mas, sem mais enrolação, bora pra história. Em 2006, uma mulher chamada Susan Lewis se mudou pra uma casa nova com a filha dela, chamada Jamie. A Jamie já era adolescente. A casa ficava no sul da Califórnia, era uma casa pequena, mas era o suficiente pras duas. A mãe dela era solteira, ela tava tendo alguns relacionamentos, tava saindo com os caras, até que, finalmente, ela conheceu uma pessoa que ela se apaixonou. O nome dele era Matt. Eles eram muito amigos, eles foram se aproximando cada vez mais. E o bom dessa relação é que o Matt tinha uma filha da mesma idade da Jamie. O nome da filha dele era Marie. E aí, as duas se deram muito bem desde o começo. Por fim, a Susan acabou decidindo chamar os dois pra morarem com elas. E aí, o relacionamento dos dois foi ficando mais sério. Tava tudo ótimo. A casa, pra eles, era considerada um pequeno santuário. Eles viviam em uma harmonia muito boa. As duas meninas se davam muito bem, elas faziam tudo juntas e parecia estar tudo perfeito. Mas tudo ia mudar, como sempre, algumas semanas depois. Em um dia de verão, tava bastante sol, eles decidiram aproveitar a piscina que ficava no quintal. Então, todos eles estavam lá fora, nadando, tomando sol. E aí, a Susan decidiu entrar na casa pra fazer o almoço. Quando ela chegou na cozinha, ela percebeu que o frasco de manteiga de amendoim, ele tava aberto, sem a tampa, em cima do balcão, e a pasta de amendoim tava escorrendo, como se fosse um líquido. Mas eu não sei se vocês já comeram pasta de amendoim. É uma pasta mesmo, não é pra ela tá em estado líquido. E a Susan achou aquilo estranho, porque não tava fazendo tão calor assim, pra pasta chegar a derreter sozinha. Então, o que ela imaginou, é que uma das meninas, provavelmente, teria colocado a pasta de amendoim dentro do micro-ondas. E aí, depois, esquecido ela lá, derrubado. E aí, aquilo ficou pingando pelo chão da cozinha. Só que não fazia sentido elas esquentarem a pasta de amendoim também. Então, ela chamou a Jamie, a filha dela, perguntou se ela tinha feito aquilo. E a Jamie deu até risada. Ela falou, não, por que eu faria isso? E aí, a Marie também foi chamada. Ela disse exatamente a mesma coisa. E a Susan tentou racionalizar como aquilo poderia ter acontecido. Ela ainda achava que era uma das meninas, que elas estavam simplesmente não contando que tinha sido culpa delas. Mas, depois de algum tempo, ela decidiu deixar aquilo pra lá. Ela limpou a cozinha da pasta de amendoim e voltou lá pra fora, pra ficar junto com eles. E aí, eles passaram o dia todo lá fora, na piscina. No fim do dia, quando eles decidiram voltar pra dentro da casa, eles perceberam coisas muito estranhas. Primeiro que a casa tava uma bagunça. Não tinha nada no lugar. E aí, tinham pequenos padrões de coisas que tinham sido rearrumadas dentro da casa. Por exemplo, na escada que você subia pro andar de cima, cada um dos degraus tinha uma lata de alimento, tipo milho. Esses alimentos enlatados. Bem no meio de cada degrau, tinha uma lata. E aí, você ia subindo as escadas e tinha uma em cada degrau. Nos banheiros, os shampoos estavam empilhados. Os produtos de limpeza também estavam um do lado do outro, de acordo com a ordem de tamanho, de altura, né? De cada um deles. E esses objetos aleatórios foram sendo encontrados ao longo de toda a casa. Até dentro do micro-ondas, tinham latas. E não só latas, tinham objetos de decoração, tinham coisas na parede. A parede tava a maior sujeira, tinha molho de tomate, tinha shampoo, tinha tudo. A primeira reação deles é... Tá, alguém invadiu a nossa casa. E o mais interessante desse caso é que as duas meninas decidiram filmar, tirar fotos e documentar tudo o que tava acontecendo desde o começo. Então, a gente tem várias imagens. E aí, ficou uma briga entre o casal. A Susan achava que quem tava fazendo aquilo era a filha do Matt. Já o Matt achava que quem tava fazendo aquilo era a filha da Susan. E aí, eles entraram em um conflito. Ninguém acreditava que o outro não tinha sido responsável. Um ficou culpando o outro. O relacionamento da família foi começando a se romper aí. O que foi bem triste, porque eles tinham uma relação bem harmoniosa. E o Matt simplesmente não conseguia aceitar que não tinha sido uma das meninas que tinha provocado aquilo. Em nenhum momento, até então, eles decidiram que eles iam chamar a polícia. Ou que alguém tinha invadido a casa. Porque parecia muito que era uma brincadeira de criança. Por fim, depois de tirar algumas fotos, eles decidem limpar a casa. Demorou bastante tempo, porque tava muito suja e tinha muita coisa pra colocar no lugar. Mas eles deixam aquilo pra lá. Isso até cerca de uma semana depois. Depois dessa uma semana, a Jamie e a Marie estão no mesmo quarto, passando um tempo juntas. A Marie tá sentada na escrivaninha. Ela tá fazendo o dever de casa. Enquanto a Jamie tá sentada na cama. Ela tava tomando uma xícara de café. E aí, ela coloca a xícara na mesa de cabeceira. A Jamie avisa pra Marie que ela precisa usar o banheiro. Então, ela sai do quarto, vai até o banheiro. E na hora que ela volta, a xícara de chá tá no chão. E todo aquele café tá espirrado pela cama dela. Parece que alguém, literalmente, tinha jogado o café em cima da cama. E a Jamie fica muito brava. Ela fala pra Marie, como assim você fez isso? Eu só fui no banheiro. Por que que você fez isso? Agora toda a minha roupa de cama tá suja. Só que a Marie não tinha nem se mexido. Ela tava fazendo a lição de casa. E aí, ela olhou espantada com a Jamie xingando ela. E ela falou, não fui eu. Só que a Jamie não acreditou. Independente disso, ela desceu as escadas. Foi pegar um alvejante, um produto de limpeza, pra limpar toda aquela sujeira. E aí, quando ela entrou no quarto, ela deixou o alvejante aberto em cima da cômoda. Pra poder limpar o chão e depois pegar pra usar ele. Só que no que ela se virou, quando ela olhou pra trás de novo. O alvejante tinha caído. E tava escorrendo em todas as roupas dela de dentro da cômoda. Só que nessa hora, a Jamie falou, tá, não tem como ter sido a Marie. Ela não se mexeu desde que eu entrei no quarto. Ela tava aqui sentada do meu lado o tempo todo. E alguma coisa derrubou esse alvejante. E aí, as duas entram em desespero e começam a gritar. A Susan entra correndo no quarto, perguntando o que tinha acontecido. As duas nem conseguiam explicar. Mas enquanto as três estavam dentro do quarto, um quadro cai da parede. E depois o outro cai em seguida. As três viram aquilo. Elas ficaram com muito medo. E saíram correndo até o carro, decidindo que elas precisavam sair daquela casa. Foi a partir desse momento que as três pararam de culpar uma outra dos acontecimentos que estavam tendo na casa. E aí, elas começaram a sugerir que, de repente, a casa podia estar assombrada. O Matt não tava em casa durante todo esse tempo. Ele passava o dia fora trabalhando. Quando elas voltam pra casa, depois dessa saída, de novo, a mesma bagunça. Tinham latas pra todo lado. Todo tipo de objeto espalhado pela casa. As paredes todas sujas de molho de tomate. O banheiro sujo de shampoo. E as imagens... Gente, vocês têm que entender que as imagens são absurdas. Bom, vocês vão estar vendo aqui no vídeo. Mas não faz sentido. Parece muito que alguém entrou na casa e fez tudo aquilo. Parece que uma criança quis fazer alguma pegadinha e espalhar tudo e fazer alguma brincadeira. Porque, literalmente, elas chegavam e tava tudo suja. As cadeiras estavam sujas, as mesas estavam sujas. Não tinha nem onde elas ficarem se elas não parassem pra limpar aquilo tudo. Os móveis fora de lugar. Móveis que estavam na sala e iam parar no quarto. Mas o Matt continuava não acreditando. Ele tinha certeza que deveria ter sido a Marie ou a Jamie ou até mesmo a Susan. Ele era super cético. Isso gerou uma briga muito grande entre a Susan e o Matt. Porque agora a Susan tava do lado das meninas. E ele não cedia de nenhuma forma. Eles arrumaram a casa de novo, mas o clima entre eles tava muito tenso. Ninguém queria conversar com ninguém. E o problema é que, durante a noite, as luzes começavam a se apagar. E isso eles também têm filmado. Chegava um determinado horário da noite que as luzes apagavam. Eles podiam mexer em qualquer coisa que a luz não voltava. Eles ficavam no completo escuro. E eles também passaram a ouvir coisas durante a noite. Principalmente portas batendo. Eles não tinham paz. As portas batiam violentamente. Fechavam e abriam o tempo todo. A TV ligava e desligava. Isso quando tava com energia, né? Claro. E até a porta do fogão ficava batendo. Um dia, finalmente, a Susan decidir conversar com uma amiga próxima pra contar o que tava acontecendo. Até então, a família não tinha contado pra ninguém o que eles estavam passando. Quando ela conversou com essa amiga, a amiga sugeriu que podia ser que tinha uma entidade dentro da casa que já tava lá há algum tempo antes deles se mudarem. E que ela tava se sentindo invadida. Então, talvez, o que a Susan devesse fazer era tipo uma oferenda. Uma oferta de paz pra mostrar que ela só queria coexistir na casa. Que ela não queria fazer mal ao que quer que tivesse ali. E a Susan, sem nem pensar, decidiu que ia fazer isso. Ela espera um dia em que o Matt ia tá fora trabalhando. E aí, ela pega um pequeno objeto, tipo de porcelana. Era um gatinho de porcelana. A Susan gostava muito de gatos. Então, ela imaginou que como era a representação de algo que ela amava, isso poderia ser muito bom pra uma oferta de paz. E ela faz meio que um mini ritualzinho. Ela coloca várias velas. E no meio dessas velas, ela coloca o gatinho. E aí, de frente pra aquele altar, ela fala com essa entidade. Dizendo pra ela aceitar o presente da Susan. Que ela só queria coexistir bem ali naquela casa. Só que enquanto elas estavam fazendo esse ritual, o Matt chegou. Ele não tinha dormido bem na noite passada. E não é pra menos, por causa de todo o barulho e toda a confusão. E aí, ele avisou no trabalho que ele tava doente. Que ele precisava ir embora mais cedo. E elas não sabiam disso. Quando ele vê aquele altar, ele fica muito irritado. Ele pega o gato que tá lá no meio, vai até o quintal e joga na grama. Só que as meninas ficaram desesperadas. Elas falaram, pelo amor de Deus. Isso era uma oferta de paz. Você vai deixar tudo ainda pior. E aí, elas começaram a chorar e se desesperar. E no que eles viram de volta pro altar, o gato tava ali, de novo. Era como se o gato tivesse se materializado de novo ali no altar. Mas o Matt não aceitou. Ele nem parou pra pensar no que tinha acontecido. Ele pegou esse outro gato e jogou no chão. Mas pra Susan e pras meninas, aquilo não fazia sentido. Elas tinham visto ele jogando o gato na grama. Como que ele voltou pra dentro da casa? De qualquer forma, o segundo gato tinha quebrado. E as três tiveram uma sensação horrível de que as coisas só iam piorar lá dentro. Naquela noite, quando todo mundo tinha conseguido dormir, a Jamie decide descer na cozinha pra pegar alguma coisa pra comer. Só que quando ela desce, ela vê escrito por toda a parede a mesma palavra. Gato. Gato, 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 gato. E aí, ela imediatamente corre pra andar de cima pra acordar todo mundo. Todos veem aquela palavra escrita, mas o Matt aponta pra Jamie. Ele disse, você desceu na cozinha pra pegar comida, você provavelmente foi a responsável por escrever isso na parede. Então, de fato, ele não tava acreditando em nada daquilo. E aí, a Susan decide defender a Jamie. Ela fala, não, quem causou isso foi você. Você que pegou o gato e jogou ele fora. E isso causa outra briga gigante entre eles. Além das palavras escritas na parede, a casa, de novo, tava uma bagunça. Não tinha absolutamente nada no lugar. E o mais estranho é, tava todo mundo dormindo. Com aquela bagunça toda, alguém ia tá fazendo barulho pra fazer essa bagunça. E ninguém acordou com esse barulho? E aí, eles vão fazer esse trabalho de novo, de limpar as coisas. E dessa vez, quando eles tão limpando, eles encontram no chão da cozinha o que parece ser uma pegada. A pegada parece ser feita com molho de tomate. Mas é um pé bem grande, assim. Elas até tiram uma foto do pé delas, comparado com o da pegada. E dá pra ver que é uma forma estranha e bem maior que o delas. E aí, a gente tem o mesmo papo de sempre. A Susan e as meninas queriam, sim, sair desesperadamente da casa. Porque a nossa primeira pergunta é, por que que eles não foram embora? Mas a questão é que eles não estavam bem financeiramente. Eles não tinham dinheiro pra comprar uma casa nova. E eles sabiam que eles iam ter dificuldade pra vender essa. Então, não tinha como eles comprarem uma casa nova sem ir à falência. Só que a situação tava complicada. Eles já não estavam se dando bem. As meninas não queriam ficar mais na casa. Elas passavam o tempo todo trancadas dentro do quarto. E a situação tava, assim, insustentável. Eles não conseguiam dormir à noite. Eles não tinham energia. Tinha muito barulho. Eles tinham que ficar se desgastando e arrumando as coisas o tempo todo. É claro que aquilo não era normal. E aí, nas últimas semanas, finalmente, que eles ficaram na casa. Porque, de fato, eles tiveram que se mudar. Aconteceram duas coisas muito importantes. E que foram determinantes pra que eles saíssem. O primeiro aconteceu quando a Marie tava sozinha em casa. Ela ficou sozinha por algumas horas durante uma noite. Não tinha como mesmo ela sair de casa. Ela não tinha outra opção a não ser ficar sozinha. Não tinha ninguém pra ficar ali com ela. E aí, ela ficou. Ela tava sentada na sala, assistindo TV no sofá. E, em certo ponto, a TV começou a ligar e desligar sozinha. Chegou uma hora que a TV desligou de vez e parou de funcionar. Então, a Marie foi pegar o controle remoto pra tentar ver o que tava acontecendo. E o controle remoto foi atirado, assim, pela mesa. E aí, ela fica aterrorizada. Porque ela consegue perceber que tem alguma coisa ali com ela na sala. E aí, a cadeira que tá do lado dela, que, pra surpresa de ninguém, era uma cadeira de balanço, começa a balançar pra frente e pra trás. Parecia até que o Kiká que tivesse levado o controle pra longe, tinha sentado naquela cadeira de balanço. E agora, tava ali, olhando pra ela. Enquanto ela olhava pra cadeira, ela percebeu que os quadros da sala começaram a cair um por um. Vocês lembram que eu falei pra vocês que as meninas sempre mantinham uma câmera junto com elas pra tirar fotos e filmar o que tava acontecendo? A Marie tava com uma câmera nessa hora. Ela pegou a câmera e ela começou a tirar fotos, porque ela sabia que ela precisava mostrar isso tanto pro pai dela quanto pra madrasta. Porque, senão, eles não iam acreditar no que tava acontecendo. Então, ela tira algumas fotos e imediatamente liga pra Susan, que, no caso, tava com o Matt e com a Jamie, e eles voltam correndo pra casa. E aí, o bizarro é que nessas fotos que a Marie tirou, tinha uns orbes estranhos, pareciam uns fechos de luz que iam passando de foto pra foto, como se tivesse um negócio ali com ela brilhando. Finalmente, depois dessas fotos, o Matt foi convencido que tinha algo paranormal acontecendo na casa. E aí, eles pensaram, tá, se tem algo paranormal acontecendo, a gente vai ter que entrar em contato com a igreja. E aí, eles tentaram contato com vários padres e pastores, mas ninguém ajudou muito. O máximo que eles conseguiram foi um padre ir até a casa deles pra fazer uma oração junto com eles, mas as coisas não mudaram. E foi aí que o segundo evento aconteceu. E dessa vez, o evento que aconteceu foi quando a Jamie tava sozinha em casa. Ela tava deitada na cama, no quarto dela, a porta tava fechada, e ela começou a ouvir alguém batendo na porta. E nessa hora, também tem o vídeo que eu vou colocar aqui pra vocês, ela começou a filmar. No vídeo, dá pra ver que ela tá bem desesperada, ela começa a chorar, ela tá em estado de pânico mesmo, e no fundo, você ouve batidas frequentes na porta. Em certo ponto, ela percebeu que ela precisava sair dali. E aí, ela decidiu se levantar em direção à porta, e no que ela foi colocar a mão na maçaneta pra abrir, as batidas pararam. Era como se o que quer que tivesse ali do lado de fora, percebesse que ela queria sair, e aí parou. E aí, ela desistiu de abrir a porta, ela voltou pra cama, deitou em posição fetal, e ficou desse jeito durante três horas. E essas três horas, não foram horas tranquilas, foram horas que ela continuou ouvindo as batidas ali do lado de fora, e elas ficavam cada vez mais violentas. Quando as batidas finalmente param, ela decide que aquela é a hora dela sair daquela casa. Quando ela abre a porta, ela percebe que não tem ninguém do lado de fora, mas ali, no lugar onde a porta fica fechada, tinha um sinal bem claro, como se alguém estivesse forçando aquela entrada. A maçaneta do lado de fora também, tava praticamente toda virada pra baixo. Então parecia mesmo que alguém tava fazendo uma força muito grande pra entrar no quarto. E não só isso, no corredor tinha uma pilha de utensílios domésticos. Facas, garfos, panelas, parecia que alguém tava tentando atirar aqueles utensílios contra a porta, pra fazer a porta abrir. E tava tudo espalhado pelo corredor. Vocês imaginam o choque? Do lado do quarto dela tinha um banheiro que a porta não tinha uma maçaneta. Tinha um espaço pra você colocar a maçaneta, mas não tinha uma maçaneta de fato. E ela viu que essa luz do banheiro tava piscando. Então ela imaginou, o que quer que esteja aqui dentro de casa, tá dentro desse banheiro. Eu vou tentar prender essa coisa aí dentro. E aí ela pega tipo um fio assim, pra prender onde deveria ficar a maçaneta. Ela amarra diversas vezes, mas no que ela tá forçando pra fechar a porta, ela percebe que tem uma força do outro lado, contrária, tentando abrir. Ela consegue amarrar o fio, mas em certo ponto esse fio é cortado. E esse fio foi cortado com tanta força, que ela caiu pra dentro do quarto de novo. E aí a porta do banheiro começou a abrir, e ela pensou, tá, agora eu vou ficar de cara a cara com o que quer que tá aqui nessa casa. Só que ao mesmo tempo que a porta do banheiro abriu, a porta do quarto dela bateu com tudo. Ela começou a ouvir o barulho daqueles utensílios que estavam no corredor, batendo um contra o outro. Então tava bem claro que o que quer que tivesse ali tava passando por aquela região. E de repente, ela começou a sentir um cheiro de fumaça. Ela percebeu que tinha uma fumaça entrando no quarto dela. Quando ela abriu a porta, ela percebeu que tinha uma panela cheia de papel higiênico, pegando fogo. E esse papel higiênico tinha uma trilha pela casa inteira, seguia todo o corredor. Então parecia que aquilo queria colocar fogo na casa com ela dentro, pra que ela não escapasse. Ela pega um suéter que tinha no quarto, pra usar pra apagar o fogo dessa panela. E aí ela vai andando pelos corredores, porque nessa hora ela tem certeza que ela precisa sair dali, senão ele ia matar ela. Ele, né? Não sabemos o que era. A sala de estar tava coberta com papel higiênico, tinham papéis jogados pra todo canto, então parecia mesmo que a intenção era colocar fogo em tudo. Ela conseguiu sair pro lado de fora da casa, ela sentou ali na calçada e ficou só esperando todo mundo voltar. Quando eles voltaram, eles viram aquela cena e eles decidiram que não dava mais. Eles precisavam fazer as malas e sair daquele lugar o mais rápido possível. Eles nem fizeram a mala muito certa, nem pegaram tudo que eles tinham que pegar, porque eles estavam desesperados pra ir embora. Infelizmente, a Susan de fato foi à falência, porque eles não tinham como comprar outra casa, mas eles ficaram muito felizes de sair daquele lugar, porque eles precisavam de um novo começo. Depois daquela saída, eles nunca mais presenciaram nenhum evento sobrenatural, mas aquela casa nunca foi vendida. E outro fato bizarro é que outras quatro casas que ficavam em volta dessa também tiveram os vizinhos se mudando muito rápido e também não foram vendidas e a gente não sabe exatamente porquê. E aí vocês provavelmente devem estar se perguntando o que tinha lá. Era um poltergeist? Porque vocês sabem que normalmente os espíritos que fazem essas coisas de mexer objetos e ficarem fazendo, pregando peças e tal são chamados de poltergeists. Alguém investigou? Alguém foi lá? Não tenho informação. As únicas informações que eu tenho são os relatos da família, as imagens que eles mostraram, então assim, se alguém souber conseguir achar alguma coisa, pode ficar à vontade pra me mandar também que eu coloco uma atualização aqui no canal. Mas a gente não sabe, a gente só sabe que a família tá bem, que a casa não foi vendida, o que também é um bom sinal porque ninguém tá sendo assombrado por ela também. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês fariam se na casa de vocês tivessem atividades desse tipo. E até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.